Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Iglesias Rezende, a sua coach de vida e professora de inglês. Se você ainda não me conhece, clica aqui no canal, se inscreve, aperta nesse sininho ao lado e toda vez que eu gravar um vídeo, você vai receber a notificação do YouTube. E nesse momento eu quero ler pra você algo do Chico Xavier, muito lindo. E logo após você vai ouvir um áudio com a minha voz, falando o mesmo pensamento em inglês. O silêncio. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada e lágrima não substitui o suor. Irritação intoxica, desertão agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficiência comprovada. Continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o curso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, ela te entregará, e o que não for, ela te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Chico Xavier The Silence Wherever you are, be the soul of this place. Arguing does not feed, complaining does not solve, revolt does not help, despair does not illuminate, sadness leads to nothing, tear does not replace sweat, anger intoxicates, desertion aggravates, Slander always responds with the worst. For all ills, there is only one drug of proven efficiency. Continuing peace, understanding, helping, awaiting the wise course of time and the certainty that what is not good for others will not be good for us. Injured people, hurt people Healed people, healed people Loved people, loved people Transformed people, transformed people Boring people, annoyed people Bitter people, bitter people Sanctified people, sanctified people Who I am interferes directly with those around me Cover yourself with gratitude Fill yourself with love and restart Whatever blesses your life Life will give to you And whatever is not good for you Life will deliver you from A beautiful day is not always a sunny day But it sure is a day of peace Chico Xavier Então, é isso aí A gente se vê por aí Falando inglês e crescendo como pessoa Até mais Aeles que você ganha A gente se vê por aí Let's do Relax nochmal Gente Bye 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 Amém. Amém. Amém.